Música Alô, alô Para as paróquias da região da Sé Catedral Muito bom dia a você que acompanha a programação da Rede Vida em todo o Brasil Falamos ao vivo aqui da Catedral de São José Igreja Mãe da Diocese de São José do Rio Preto Hoje é aniversário, 170 anos da cidade de São José São José é padroeiro, patrono da cidade no Noroeste Paulista E um momento muito especial que hoje é a missa de posse canônica de Dom Antônio Amídio Vilar Dom Vilar como sexto bispo da história da Diocese de São José Dom Antônio Amídio Vilar que era bispo desde 2016 em São João da Boa Vista Também na província eclesiástica de Ribeirão Preto a qual faz parte a Diocese de São José E hoje, depois de sua nomeação em período de sede vacante aqui de São José do Rio Preto Durante sete meses, hoje ele toma posse e aí a Diocese aqui de Rio Preto deixa de estar em sede vacância Em sede vacante e passa a ter o seu novo pastor Dom Antônio Amídio Vilar Vai começar a celebração, você acompanha ao vivo aqui na Rede Vida É com o coração exultando de alegria que nos reunimos hoje em nossa Igreja Catedral São três principalmente o motivo da nossa ação de graças Primeiro, o mistério pascal de Cristo atualizado na liturgia desta solenidade de São José Esposo da Virgem Maria e patrono universal da Igreja Segundo, a posse canônica do nosso sexto bispo diocesano Dom Antônio Amídio Vilar, salesiano de Dom Bosco Nomeado nosso novo bispo pelo Papa Francisco no dia 19 de janeiro deste ano Dom Vilar, como ele se habituou a ser chamado Nasceu em 14 de novembro de 1957 No distrito de Guardinha Pertencente ao município de São Sebastião do Paraíso em Minas Gerais Aos 11 anos, ingressou no seminário salesiano de Pindamoyangaba Terminando noviciado em 1975 Professou os votos como religioso salesiano em 1976 Em Lorena, cursou filosofia e pedagogia De 1981 a 1986 Obteve o bacharelado e o mestrado em teologia Na Universidade Pontifícia Salesiana em Roma Foi ordenado diácono em 18 de agosto de 1984 Em São Paulo Presbítero no dia 9 de agosto de 1986 Em Batatais E em 27 de julho de 2008 Foi nomeado bispo da diocese de São Luís dos Cáceres No Mato Grosso Foi ordenado bispo aos 27 de setembro de 2008 No Santuário Nossa Senhora Auxiliadora em Bom Retiro Em 28 de setembro de 2016 Foi nomeado bispo da diocese de São João da Boa Vista Tomando posse em 20 de novembro de 2016 Hoje, Dom Antônio Emílio Vilar Assume a nossa diocese em São José do Rio Preto E nós o acolhemos com alegria, confiança e esperança E muitas expectativas Rezando para que o seu ministério no meio de nós Seja fecundo, produtivo e frutuoso Para a edificação do Reino de Deus Há mais ainda Um terceiro motivo para a nossa ação de graças Nosso município completa hoje 170 anos de fundação São 170 anos de uma história Que começou com uma belíssima manifestação de fé Que confiou estas terras Ao patrocínio do glorioso São José Demos graças Pela proteção de São José, esposo de Maria A Igreja de Cristo Damos graças pela chegada e posse canônica Do nosso novo bispo diocesano Damos graças pela nossa amada São José do Rio Preto E por seus habitantes Acolhemos todos os fiéis leigos Especialmente as lideranças de nossa diocese Os religiosos e as religiosas Os seminaristas, os diáconos, os presbíteros e os bispos Que vieram celebrar e testemunhar Este dia de festa e de júbilo para nós Iniciamos a nossa celebração cantando Reunidos em torno dos nossos pastores Nós iremos a Ti Professando todos uma só fé Nós iremos a Ti Armados com a força que vem do Senhor Nós iremos a Ti Sob o impulso do Espírito Santo Nós iremos a Ti Igreja Santa Dentro do Senhor Glória a Ti Igreja Santa Igreja Santa Oh Cidade dos Cristãos Que Deus vindo hoje e sempre Vivam todos como irmãos Com nossas irmãs Com nossas irmãs e irmãos Solos claustros Nós iremos a Ti Com nossos irmãos sofredores Nós iremos a Ti Com os padres que sobem ao altar Nós iremos a Ti Com os padres que partem em missão Nós iremos a Ti Igreja Santa A templo do Senhor Glória a Ti Igreja Santa Ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a Ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a Ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a Ti. De nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a Ti. Igreja Santa, aberto do Senhor, glória a Ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Com nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a Ti. Com nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a Ti. Com nossa fraqueza e nossa bondade, nós iremos a Ti. Com nossa riqueza e nossa carência, nós iremos a Ti. Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Como irmãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Tenha a bondade de sentar-se um pouquinho. Eu peço que sejam apresentadas, especialmente ao colégio de consultores, as letras apostólicas. Opa, obrigado. 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 Neste momento, o chanceler Padre Júlio César Lázaro, fará a leitura das letras apostólicas, pelas quais o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeia Dom Antônio Emílio Vilar como Bispo da Diocese de São José do Rio Preto. Ao término da leitura das letras apostólicas, todos entoaremos graças a Deus. Francisco Bispo, servos dos servos de Deus, venerável irmão Antônio Emílio Vilar, até o momento Bispo da Diocese de São João, no Brasil, e Bispo eleito da Diocese de São José do Rio Preto. Muito nos alegramos com os irmãos que caminham na verdade e que rendem um testemunho da caridade na igreja, cuja obra celebramos como um fim salutar, repercutindo a luz de Cristo sobre o mundo, imbuindo as atividades cotidianas da humanidade com um sentido e um significado mais profundos. Tendo em nosso coração essa suma razão pastoral, com paterno amor, voltamos a nossa atenção para as necessidades espirituais do rebanho da Diocese de São José do Rio Preto, que após a renúncia do seu último Bispo, Tomé Ferreira da Silva, espera o novo coordenador de sua vida diocesana. Portanto, venerável irmão, pensamos em ti, que com os méritos já acumulados na administração da Diocese de São João, no Brasil, conquistastes uma boa reputação e foste ornado com dotes espirituais espirituais e humanos, que o tornam apto para o eficiente cumprimento deste novo ofício. Assim, ouvido o conselho da congregação para os bispos, na plenitude de nossa autoridade apostólica, a ti, expirado o vínculo com a mencionada igreja, constituímos Bispo da Diocese de São José do Rio Preto, concedendo todos os direitos necessários e obrigações adequadas. Queremos comunicar este nosso decreto ao clero e ao povo desta comunidade eclesial, a quem exortamos para que te amem como pai, te ouçam como mestre, te aceitem como guardião de suas almas. Ao aceitar este novo ofício, venerável irmão, cuida para que, com a ajuda de Deus, sejas nutrido pelas palavras da fé, para que sejas um exemplo de fidelidade à palavra, pela conduta, pela caridade, pela fé e pelo testemunho de Cristo. Dado em Roma, no Palácio Lateranense, no dia do 19º dia do mês de janeiro de 2022, ano do Senhor, nono ano do nosso pontificado, Francisco. Neste instante, o arcebispo da província e administrador apostólico, sede vacante desta diocese, Dom Moacir. Entrega o báculo ao novo bispo, Dom Antônio Vilar, que se sentará à cátedra. Quando o bispo senta-se na cátedra de Mitra e Báculo, ele toma posse da igreja particular que lhe foi confiada. Deste lugar, como pastor, ele guiará o caminho dos fiéis na fé, esperança e caridade. Ele preside em Loco deipatres. O báculo que lhe será entregue. Pertenceu ao primeiro bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Lafayette Libânio, exímio desbravador das terras do noroeste paulista. É sinal de pastoreio, na esperança de caminharmos juntos ao novo pastor. Logo após, teremos a manifestação de obediência e respeito, feita por alguns representantes. Padre Marcos Antônio Figueira da Silva, representando os presbíteros. Diácono Júlio Antônio Cuminato, os diáconos permanente. Irmã Maria de Lourdes, da Fraternidade Missionária das Servas da Igreja, as religiosas e religiosos, o casal Benício e Maria Aparecida, os leigos desta diocese. Por fim, Orlando Bolsoni, as autoridades. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Salvemos o nosso novo bispo. Salvemos o nosso bispo. O nosso bispo. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, com cedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Eis que a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. Eu firmei uma aliança com o meu servo, eu fiz um juramento a Davi meu servidor. Para sempre no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. E a sua descendência durará eternamente, durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé, que alguém se torne herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é pai de todos nós. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos, e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele se firmou na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a sua posteridade. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Feliz Jesus que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vós louvão. Glor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Feliz Jesus que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vós louvão. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria. Da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era-lhes obediente Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aplausos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quero saudar com muito carinho todos os presentes Em nome das autoridades civis Saúdo nosso prefeito Edinho Também o vice-prefeito Orlando Que já representou a todos aqui Quero saudar também os nossos queridos bispos Que estão aqui presentes Lembrando também tantos outros amigos, irmãos Que mandaram suas saudações Muitos gostariam de estar neste momento Então a cada um em especial Quero saudar Dom Milton Que é o presidente da RP2 Dom Moacir, nosso arcebispo de Ribeirão Preto E queremos também administrador até agora apostólico Saúdo também Dom Orani João Tempesta Dom Paulo Mendes Peixoto Meus antecessores aqui E todos os outros caros irmãos bispos Saúdo os nossos presbíteros Da diocese de São João da Boa Vista Também de outras dioceses Dioceses, nossos amigos E saudar também todos os presbíteros Diáconos desta querida diocese de São José do Rio Preto Quero saudar aqui os religiosos, as religiosas As novas comunidades E todos os nossos coordenadores Agentes de pastoral E todo o povo santo de Deus Aqui presente E que nos acompanha também Pelas redes sociais, pela TV E a Rede Vida em especial Quero saudar minha família aqui presente Lembrando todos os caros também Que não se puderam fazer presentes E assim todos se sintam saudados Acolhidos neste coração de pastor Que hoje inicia o seu ministério nesta diocese Nesta celebração Temos a solenidade de São José O início do meu pastoreio nesta diocese E também o aniversário de 170 anos da cidade De São José do Rio Preto A palavra de Deus ouvida Nos diz que Deus se serve de pessoas Para realizar o seu plano de amor e salvação São José, patrono da igreja Os discípulos missionários desta diocese Cujo pastoreio assumo hoje E os protagonistas da história desta cidade Devotos do Imaculado Coração de Maria E de São José de São José O nome José expressa fé e confiança Na providência de Deus Pois significa Deus faz crescer José é aprovado E aprovado por sua confiança no plano de Deus Para sua jovem noiva e para si mesmo Eles representam os pobres de Deus Que testemunham suas maravilhas em suas vidas De fato Belém e Nazaré Mostram a opção de Deus Pela periferia A igreja é chamada a sair Para evangelizar os pobres Deus os escolhe Pede a opção pelos que são descartados E nos convida a descobrir aí O que é válido realmente A pessoa São José Nos ajude E nos ensine a responder A este chamado Deus dá a José Como a Davi O cuidado de seu filho Ele garante Que será para ele um pai Guardará para ele A sua graça eternamente E com ele Firmará sua aliança indissolúvel Assim como Deus prometeu a Abraão O pai da fé Assim também José É pai Diante de Deus Pois contra toda humana esperança Ele teve fé E esperou em Deus Aos doze anos Jesus vai com seus pais A Jerusalém Na festa da Páscoa Perdido Foi encontrado Sentado no meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos se maravilham Com sua inteligência E suas respostas Seus pais Admirados Expressam sua angústia Mas eles não compreendem Sua resposta Não sabeis Que devo estar Na casa De meu pai Jesus dá a entender Que em Jerusalém É que sua missão Vai se cumprir Mas Jesus Desce com seus pais Para Nazaré E lhes é Obediente Na casa de Nazaré Jesus cresce Na escola Do exemplo diário De Maria E José Aí Jesus vive E valoriza Espaços De silêncio Que depois ensinará Seus discípulos Cultivar Vinde Retiremo-nos A um lugar Deserto E repousai Um pouco Em Nazaré Jesus viveu A dimensão Contemplativa Da vida aberta Ao silêncio Isso Não é fácil Hoje O silêncio Assusta Pois leva A entrarmos Em nós mesmos Em nossa parte Mais verdadeira Quem tem medo Do silêncio E não silencia Fala muito E se aliena Ora na TV No rádio Na internet Na falação Desenfreada São José Nos ensine A cultivar O silêncio Para escutar A palavra de Cristo Que o Espírito Santo Vem nos comunicar Não é fácil Reconhecer a voz Do Espírito De Cristo Em meio A tantas vozes De preocupações De preocupações Tentações Desejos E esperanças Mas sem esse treino Que vem do silêncio Até a nossa fala Pode adoecer Ao assumir O pastoreio Desta diocese Lembro-me Da diocese De São João Da Boa Vista Da diocese De São Luís De Cáceres Em ambas As dioceses Aprendi lições Enriquecedoras E inefáveis Sem conta Por tudo Dou graças A Deus Pois cada passo É uma aprendizagem E uma manifestação Da obra Do Senhor Tenho me lembrado Também De quando fui nomeado Bispo Em 2008 Eu pensava No que Dom Bosco Dizia O desejo Do Papa É para nós Uma ordem Depois eu refletia Comigo mesmo O mesmo Deus Que escolhe Nos faz Fieis Até o fim Não há por que Temer O que virá Se é Deus Quem eu quer Eu sou Seu servo Ele É o Senhor Cabe-me Dispor A trabalhar Como um simples Operário De sua vinha Disposto Ao que ele quiser Assim dizia O Papa Bento Quando foi nomeado Papa Foi eleito E também Hoje São Bernardino De Sena No ofício Das leituras Fala de José Se Deus escolhe Capacita Para minha missão Fixo Os meus olhos No bom pastor Dele fiz O meu lema A vida Pelas ovelhas Após conversar Com o bispo Salesiano Querido Dom Hilário Mouser Que me acompanhou Naqueles momentos Especiais Depois Tive a graça De ganhar O báculo Do bom pastor De um salesiano Padre E muito amigo Que sempre Me acompanha De perto Padre Antônio Carlos Galhardo Fui com ele Agradecer Ao jovem artista A quem ele Recorreu O qual Nos disse Que passou Cerca de 50 dias Meditando As passagens Do bom pastor E em um dia Ele fez a arte Do bom pastor Com uma ovelhinha Frágil No colo Sendo cuidada E com uma outra Ovelha gorda E forte A frente Sendo vigiada Ao celebrarmos Hoje Os 170 anos De São José Do Rio Preto Eu me disponho A conhecer Mais e mais A história Desta cidade E de todas Estas cidades Que compreendem O território Da diocese Deus nos guie E ajude A pescutar Os seus caminhos Em espírito Sinodal Mais do que Em parceria Com todos Os fiéis Cristãos E pessoas De boa vontade Para a construção De uma sociedade Sempre mais justa Fraterna E solidária Os pioneiros Destas terras Unem bem Seu espírito Desbravador Com a fé Gostei Da narrativa Simbólica Dos três Desbravadores Que se diziam Perdidos Mas encontraram Pássaro azul Que lhes indicou O caminho O belo pássaro Voava E cantava Sem parar E só sumiu Quando eles chegaram Livres do perigo A um lugar Conhecido Ao voltar Para casa Eles cumpriram A promessa Feita Aos seus Santos Protetores Hoje Somos nós Que seguimos Esse caminho Confiados Aos nossos Padroeiros O Imaculado Coração De Maria Nos ensine A dizer O nosso Sim total A Deus Para que ele Realize A sua obra De amor Entre nós A homenagem Que fizemos No início Da Santa Missa Em plena Sintonia Com o gesto Do Papa Francisco De consagração Ao Imaculado Coração De Maria Nossa Senhora De Fátima A Rainha Da Paz Pedindo A Paz Para Esses Países Em Guerra Mas a Paz Para os nossos Corações As nossas Comunidades Enfim São José De Botas Nos ajude A caminhar Com fé E ousadia Fortalecidos E guiados Pelo Espírito Santo Que continua A nos Impulsionar Nos caminhos De Cristo Pela Nossa História Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Poncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir Ajudar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Caríssimos Irmãos E Irmãs Nesta Solene Liturgia Em que Celebramos São José Esposo Da Virgem Maria E Patrono Da Igreja Invoquemos Confiantes A Deus Por sua Intercessão Para que Aceitando As súplicas E preces De seu Filho No Gênito Acolha Também Como amor E solicitude As nossas Humildes orações Senhor Escuta Nossa Prece Senhor Escuta Nossa Prece Pai Santo Que Chamais Vossos Filhos A Serem Promotores Da Paz Fazeis Cessar As Guerras Os Conflitos E As Divisões Que Levam Dor Sofrimento E Lágrimas A Muitos Inocentes Que O Diálogo Sincero E A Busca Da Justiça Possa Garantir A Sólida Paz E A Verdadeira Concórdia E E Autêntica Fraternidade Entre os Homens Oremos Pai de Bondade Que Continuais A Suscitarem Vossa Igreja Bons Pastores Sustentai E Protegei O Papa Francisco E Seus Fieis Colaboradores No Episcopado Para Que Deixando Se Iluminar Pelo Espírito Santo Possam Glorificar O Nome De Jesus Em Suas Vidas E Anunciar Com Coragem E Intrepidez O Evangelho Oremos Senhor Escutai Nossa Prece Pai De Clemência Que Ovis As Súplicas Do Vosso Povo Guiai O Vosso Servo Dom Antônio Vilar No Pastoreio Desta Igreja Particular De São José do Rio Preto E Que Impulsionados Pela Ação Do Espírito Santo Pastor E Rebanho Façam Triunfar O Rosto Sinodal Frente As Armadilhas E Individualidade Negligência E Indiferença Oremos Senhor Escutai Nossa Pai Pai Esperança Que persistis em chamar a muitos para vos seguir encorajai os nossos jovens a responder ao vosso chamado com fidelidade generosidade e disponibilidade e fortalecei na fé esperança e caridade o nosso clero para que saciem a fome e a sede do vosso povo que anseia por vós oremos Senhor escuta em nossa prece Pai de promessas que elegestes pastores como sinal da vossa eterna aliança com o povo concedei aos bispos que fizeram sua história nesta igreja diocesana constância na fé ânimo no apostolado e solicitude dos fiéis e aos que já fizeram a sua páscoa definitiva a graça de estarem junto de vós oremos Senhor escuta em nossa prece Pai Pai de amor que governais o universo com justiça e misericórdia conduzir nossos governantes e autoridades para que exerçam as suas funções com equidade promovendo o bem comum de todo o povo e que ao comemorarmos os 170 anos de São José do Rio Preto toda a população em unidade possa trabalhar por uma sociedade mais solidária e fraterna oremos Senhor escuta em nossa prece Pai de misericórdia que enviais o vosso filho para salvar e redimir o vosso povo dai o repouso eterno aos nossos fiéis falecidos especialmente a aqueles que se doaram na construção do reino e evangelizaram estas terras da região do noroeste paulista oremos Senhor nosso Deus velai por todos os filhos da igreja para que nas alegrias e provações desta vida descubram como São José a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção por Cristo nosso Senhor Amém Pai Amoroso Pai Amoroso Deus o protetor do Senhor Em teu coração a caridade esplende És modelo e guia de quem crê e ama Testemunha de esperança Sombra de Deus Pai e sinal de seu amor Ó justo José, mestre da humildade Canta teu silêncio a palavra viva Que a Nazaré ressoa Patriarca santo, fiel e obediente Nosso e paciente aos acenos do Senhor Contigo se realiza a promessa antiga Ele será o Filho de Davi Do que acolheste a Virgem Maria Como esposo casto e doce defensor Olhe as famílias em sofrimento Sobre elas desça alegria e paz Dignidade, amor, silêncio e oração São a força e a luz e guiam teus dias A tua casa santa, modelo vivo seja Que inspira cada família Ó santo José, patrono da igreja Tua intercessão, proteja o seu caminho Vigie e defenda a unidade, a paz Na caridade de Cristo A ti glória e louvor Ó trindade eterna Que em teus servos revelas o teu rosto É abençoado o homem que contigo Anda nos caminhos da fé Sombra de Deus, par E sinal de seu amor Ó justo José, mestre da humildade Canta teu silêncio A palavra viva Que a Nazaré ressoa Patriarca santo Fiel e obediente Dócio e paciente Aos acenos do Senhor Contigo se realiza Contigo se realiza A promessa antiga Ele será o Filho de Davi Tu que acolhestes A Virgem Maria Como esposo castro e doce defensor Olhe as famílias Em sofrimento Sobre elas Dignidade e paz Dignidade, amor Silêncio e oração São a força e a luz E guiam teus dias A tua casa santa A tua casa santa Modelo vivo seja Que inspira cada família Amém 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 Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus de bondade Assim como São José se consagrou ao serviço do Vosso Filho Nascido de Maria Fazei que também nós sirvamos de coração puro Aos mistérios do Vosso altar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na solenidade de São José Servo fiel e prudente Celebrar os Vossos louvores Sendo Ele um homem justo Vós o destes por esposo a Virgem Maria Mãe de Deus E o fizeste chefe da Vossa família Para que guardasse como Pai o Vosso Filho único Concebido o Espírito Santo Jesus Cristo, Senhor Nosso Unidos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos Vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Hosana, Hosana, Hosana Nas alturas, bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Nas alturas Hosana, Hosana Nas alturas Pai de misericórdia A quem sobem nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao vosso altar Abençoai nossa oferenda, ó Senhor Nós as oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica Concedei-lhe paz e proteção Unindo-a num só corpo e governando-a Por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo Papa Francisco Por mim vosso servo E por todos os que guardam a fé Que receberam dos apóstolos Conservai a Vossa Igreja sempre unida Ó Pai dos vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco estes sacrifícios As faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Em comunhão com toda a Igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José, esposo de Maria Os santos apóstolos e mástres Pedro e Paulo, André, Tiago e João Tomé, Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Itadeu Lino, Cleto, Clemente Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógono João e Paulo, Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedei-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a Igreja Aqui estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar Estas oferendas Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai em nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que Ser entregue Ele tomou o pão Em suas mãos Ele levou os olhos A voz, ó Pai Deu graça Seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazei isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Oh Senhor Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da paixão Do vosso filho Da sua ressurreição Dentre os mortos E gloriosa ascensão Aos céus Nós Vossos servos E também Vosso povo santo Vos oferecemos O Pai Dentre os bens Que nos destes O sacrifício Perfeito e santo Pão da vida eterna E cálice Da salvação Recebei Ó Senhor A nossa oferta Recebei Ó Pai Esta oferenda Como recebestes A oferta De Abel O sacrifício De Abraão E os dons De Melquisedeque Nós Vos suplicamos Que ela seja Levada A vossa presença Para que ao participarmos Deste altar Recebendo o corpo E o sangue De vosso filho Sejamos repletos De todas as graças E bênçãos Do céu Recebei Ó Senhor A nossa oferta Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos E filhas Lembremos Dos bispos Que passaram Por aqui Já falecidos Que partiram Que partiram Desta vida Marcados Com o sinal Da fé A eles E a todos Os que adormeceram No Cristo Concedei A felicidade A luz E a paz Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos E a todos Nós pecadores Que confiamos Na vossa Imensa misericórdia Concedei Não por nossos Méritos Mas por vossa Bondade O convívio Dos apóstolos E mártires João Batista E Estevão Matias E Barnabé Inácio Alexandre Marcelino E Pedro Felicidade Perpétua Águeda E Luzia Inês Cecília Anastácia E todos Os vossos santos Por Cristo Senhor Nosso Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por ele Não cessais De criar E santificar Estes bens E distribuí-los Entre nós Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Obedientes A palavra Do Salvador E formados Por seu divino Ensinamento Ousamos Dizer Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo A esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Eu sou o bom pastor de Jesus O bom pastor da sua vida Por suas ovelhas Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo E serei salvo A paz do Senhor Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Entra na alegria Cego, bom e fiel Do teu Senhor Do teu Senhor Haverá glória E riqueza em sua casa E permanece para sempre O bem que fez Cego, bom e fiel Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Cego, bom e fiel Entra na alegria Do teu Senhor Ele é correto Amém. 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 Salva-me Água do lado de Cristo Lá a mim Paixão de Cristo Conforta-me Ó bom Jesus Escuta-me E entre tuas chagas Esconde-me Não permitas que eu me afaste de ti Do inimigo Defende-me E na hora da minha morte Chama-me E manda-me ir a ti Para com teus santos Vou parte pelos séculos dos séculos Amém Andes Obrigado. Oremos. Oremos. Neste momento, o Padre Edivaldo Rosário Calazans, membro do Colégio dos Consultores, acolhe o novo Bispo. Parece o meu irmão, Dom Antônio Emílio Vilar, nosso irmão mais velho. Nós do Colégio dos Consultores o acolhemos na Diocese de São José do Rio Preto como o nomeado, o escolhido. Como aquele que fala com sabedoria e ensina com amor, como aquele a quem vamos escutar e que vai nos escutar. O acolhemos como um fiel cristão entre nós, o acolhemos como nosso bispo, como aquele que dá e dará a vida pelas ovelhas. Como diz o seu lema episcopal, anima próvibus. Assim, já sabemos que o Senhor andará em nosso meio. Se misturará a nós que fazemos parte do povo de Deus do antigo sertão do Aguaiandava. E com sua convivência e proximidade, terá o nosso cheiro. O cheiro das ovelhas daqui do Noroeste Paulista. D. Vilar, o Senhor chega ainda com o tempo de participar da primeira fase do sino dos bispos, a fase da escuta. Nos meses de maio e junho, nossas paróquias farão seis encontros para que através do diálogo espiritual, anotemos o que nos afeta. Será muito bom ter o Senhor caminhando junto e assim escutarmos uns aos outros e todos nós escutarmos o que o Espírito Santo diz a nossa igreja particular e as outras igrejas. Conforme o pensamento de São Francisco de Sales, e muito assimilado por Dom Bosco, a igreja não se constrói com o bastão do poder, da doutrina, mas com a ternura e amabilidade da escuta. Caminhando em conjunto rumo à meta a que cada pessoa no profundo do seu ser deseja chegar, encontrar Deus. Em sua companhia estarão os fiéis cristãos leigos... Em sua companhia estarão os fiéis cristãos leigos e leiga das sete regiões pastorais, das 71 paróquias e dos 36 municípios. Os padres, os diáconos, os seminaristas, os religiosos e religiosas, os coordenadores de região, os membros das pastorais, dos movimentos, dos organismos e das novas comunidades. Todos queremos caminhar em unidade com o Senhor, com o Papa Francisco, com a CNBB. Como parte da família humana universal, muitos de nós trazemos as sequelas dessa pandemia. Sejam elas físicas, neurológicas, psíquicas ou emocionais. Sem falar de outras situações Covid que cada um de nós viveu ou vive. Mas isto fica para outro momento, pois o Senhor terá tempo para nos conhecer. E nós queremos conhecê-lo, pois não é possível amar sem conhecer as vivências uns dos outros. Ah, e saberá de nossas alegrias, dos nossos sonhos e desejos. Queremos amá-lo, simplesmente amá-lo. E encerro pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, que para que o conserve com a gente, para celebrarmos 100 anos da criação da diocese. E quem sabe até lá, vejamos esta igreja local tornar-se arquidiocese, tendo o Senhor à frente. Peço a Maria, discípula e primeira cristã, com os títulos de auxiliador e coração imaculado, que o conserve o dócio ao Espírito Santo. A São José, padroeiro da cidade e copadroeiro da diocese, que o preserve com o coração de pai. A Dom Bosco, que não mantenha com o espírito jovial. Seja feliz conosco e seja abraçado fraternalmente por cada pessoa dessa linda diocese. Agora, a religiosa do Instituto Missionário Coração Imaculado de Maria, irmã Isilda, em nome das religiosas e religiosos, acolhe o novo Bispo. Caríssimo Dom Antônio Emílio Vilar, agora nosso querido pastor e pai, representando o núcleo da CRB da nossa diocese, dou-lhes as boas-vindas, com o desejo de que o seu pastoreio nesta nossa amada diocese, seja sempre sereno e fecundo. Consagrada ao Coração Imaculado de Maria, esta nossa diocese, mais do que nunca. Queremos dar as boas-vindas e desejar que aconteça o triunfo do Coração Imaculado de Maria, entre nós e no mundo. Seja bem-vindo, nós já o amamos. Neste momento, o casal Benício e Maria da Pastoral Diocesana Familiar, representando todo o povo de Deus nesta diocese, acolhe também o novo Bispo. Dom Vilar, nós enquanto família, enquanto pastoral familiar, enquanto povo de Deus, também acolhemos o Senhor nessa sua missão e queremos, juntamente com todas as comunidades, estar presente no seu trabalho. Que o Senhor seja bem-vindo à nossa cidade, à nossa região e às nossas famílias. Neste momento, Dom Luiz Carlos, secretário do Regional SUUM, faz uma saudação, para uma saudação a Dom Vilar. Caríssimo Dom Antônio Vilar, a senhora estava na minha missa em Brasília, quando ocorreu o anúncio da minha nomeação episcopal, e no mesmo ano, 2016, tomou posse como Bispo Diocesano de São João da Boa Vista, minha diocese de origem, e tornou-se o meu Bispo. E quando recebe esta nova missão, esteve também na posse recente minha, como Bispo de São Carlos, no dia 18 de dezembro passado, e agora, quando recebe esta nova missão, foi incumbido de vos dirigir algumas palavras, amigas, em nome da presidência do Regional SUUM. Acredito que estes fatos mencionados, além de termos aproximado, levou-nos a rezar um pelo outro. E aqui estou com muita alegria, Dom Vilar. O senhor hoje recebe a incumbência de pastorear uma nova diocese, que é vasta, com grande dinamismo, e virtudes na missão evangelizadora, com sede em uma das cidades mais prósperas do interior paulista. Mas como Bispo já experimentado, é sabedor de que as dificuldades sempre se apresentam ao administrador. Entretanto, como um autêntico filho de Dom Bosco, um espírito de Dom Bosco, enfrenta os desafios e os vence, com o coração sereno, o semblante eterno, firmeza nas ações, e amparando-se nas graças de nosso Senhor, como já é sabido. Que São José, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, patrono desta igreja particular, da Igreja Universal, pai discreto e de coragem criativa, o inspire nos trabalhos relativo ao governo desta parcela do povo de Deus. E por fim, em nome dos bispos do Regional Sul 1 da CNBB, apresento ao Senhor nossos cumprimentos, e o recomendamos a proteção da Virgem Maria. Conte com nossas orações e cooperação fraterna. Deus conceda muitas alegrias nesta estapa ao Senhor. Que assim seja. Neste momento, Dom Orani e João Cardeal Tempesta farão uma saudação a Dom Vilar. Dom Vilar, é uma alegria poder acolhê-lo, embora já tenha sido acolhido pelo clero, pelo povo, mas uma diocese que é muito cara. Agora, algumas coisas nos uniram dentro da providência de Deus. Sou de Minas, leste de São Paulo, onde nós nascemos. Formação salesiana, Lapa, marca também um pouco daquilo espírito de Dom Bosco. Depois, a alegria que tive de celebrar o Jubileu de Cáceres, que foi, no passado, diocese, cidade, paróquia do Rio de Janeiro. Poder realmente experimentar e conhecer a sua ação na Mediocese de Natal de São João do Balnevista. E agora, como o sexto bispo na diocese, do qual eu sou o terceiro, ou fui o terceiro bispo diocesano. E, ao mesmo tempo, no momento em que o Santo Padre quer consagrar, vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao coração de Maria, na diocese tem como patrona padroeira o coração imaculado de Maria. Tenho certeza que serás muito feliz aqui. Eu, muito feliz e me alegro muito em poder rever tantas pessoas a quem cumprimento, aliás, e tenho a certeza que o Senhor vai agir através do seu trabalho e da sua missão aqui no Oeste Paulista, e levar adiante a bela missão. Grandes passos devem ser dados, e tenho certeza que já começaram a ser. Deus o abençoe e seja muito feliz. Por fim, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, Minas Gerais, faz uma saudação também a Dom Vilar. Eminentíssimo cardeal Dom Brani, companheiro de caminhada, queridos irmãos arcebispos, bispo aqui presentes, caros sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, povo de Deus e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Dom Vilar, que bom, dizendo parabéns e ao mesmo tempo uma palavra de acolhida nesta diocese em que por onde passei durante seis anos foi um momento assim de um grande aprendizado para mim, foi um momento também que eu digo assim, muito rico, muitas alegrias, e eu digo que saí daqui muito feliz, primeiro por ter cumprido uma missão a pedido do Papa Bento XVI. E a palavra então de acolhida dizendo que o Senhor chega numa diocese, pastor e ovelhas, ovelhas logicamente sedentos, ou sedentas da palavra de Deus, principalmente do pastor que guia, que vai à frente e as ovelhas vão atrás justamente pelo testemunho, pela vivência da palavra. A gente deseja então que seja um momento assim muito fecundo, essa nova experiência sua, depois de passar por outras duas dioceses, que o Espírito de Deus então esteja presente, proteção de Nossa Senhora e que ao terminar também o seu tempo possa dizer o que eu estou dizendo, alegria por ter tido essa experiência de passar pela diocese de São José do Rio Preto. Parabéns, boas-vindas. Agradeço tanto o carinho dos nossos queridos bispos aqui presentes, por tantas manifestações nestes momentos que são de grande discernimento como igreja. Quero então destacar aqui a presença de Dom Luís Carlos, representando a CNBB Regional, o SUUM, na pessoa dele. Quero saudar então novamente todos os nossos queridos irmãos bispos. caríssimos, caríssimos, dou graças a Deus pela vida, pela fé recebida de meus pais, vivida em família, em comunidade, como família salesiana, pelos salesianos que me acolheram no seminário desde os 11 anos, em Pinda, Monhangaba, Lavrinhas, como salesiano, em Pinda, Lorena, São Paulo, em Roma, como padre, exercendo o ministério e o carisma salesiano, em Pinda, Lorena, São Paulo, São Carlos, pela igreja que me fez bispo, como já citamos, oito anos na diocese de São Luís de Cáceres, cinco anos e meio na diocese de São João da Boa Vista, e hoje me confia o pastoreio desta diocese de São José do Rio Preto. Saúdo o meu caríssimo Dom Moacir Silva, e lhe agradeço por sua amizade tão sincera, antiga, e sempre próxima, por seu pastoreio, como administrador apostólico, nesse tempo de sede vacante, por sua acolhida e amizade para comigo, seu zelo paterno com o clero, seminaristas, todos fiéis leigos, por sua animação sinodal, rica de sabedoria e discernimento, em sua pessoa, e também de Dom Milton Kenan, que é o presidente do RP2, manifesto a minha comunhão com todo o colégio apostólico, o Regional Sul 1, toda a CNBB, a província eclesiástica de Ribeirão Preto. aos bispos, aos bispos agradeço a comunhão da presença e das edificantes manifestações de amizade colegiada, a fraternidade e a profundidade das mensagens recebidas dos irmãos bispos, dos padres, de tantos fiéis leigos, expressa a comunhão que a fé eclesial sempre tem, como sensus fidei. A Diocese de São João da Boa Vista, ao seu clero, religiosos, comunidades e leigos, a minha gratidão, pois me senti muito bem acolhido, amado e contagiado por vocês, pela fé, pelo sentido de pertença e zelo eclesial. São João se destaca pela santidade, na variedade das vocações de seus cinco candidatos aos altares, o Beato Donizete, quase a ser declarado santo, o Venerável Roberto Giovanni, os servos de Deus Tomás Vaqueiro, o apóstolo das vocações, Padre Mateus, a Leiga Lourdinha Fontão, a Diocese de São João com seu clero numeroso e qualificado com tantas presenças missionárias fora daquela diocese, a cultura vocacional iniciada pelo servo de Deus Tomás Vaqueiro, as dezesseis novas comunidades empenhadas na vida e na missão da igreja, os religiosos e religiosas com seus carismas contemplativos e ativos testemunhando o reino de Deus, enfim, faço memória de Dom Davi Dias Pimentel com quem convivi em sua emeritude e no tempo forte da pandemia que o levou. Dom Davi saiu do clero de São José do Rio Preto, onde aqui foi reitor, pároco e foi para São João e hoje eu saio de São João e venho para São José do Rio Preto. como os salesianos de Dom Bosco quero agradecer a toda a congregação salesiana que me comunicou o amor de Dom Bosco pelos jovens, pelas crianças, a riqueza da formação recebida, experiências proporcionadas. Foram muitos os salesianos que me ajudaram como pais, irmãos e amigos que Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco alcancem de Deus muitas bênçãos para vocês, queridos irmãos salesianos ou salesianos em especial as bênçãos das vocações. Agradeço a toda a família salesiana salesianas ou filhas de Maria Auxiliadora que sempre me foram muito próximas como irmãs, mães e verdadeiras auxiliadoras que sempre me acompanharam desde minha catequese vocacional em Batatais. Aos salesianos cooperadores que fazem a família salesiana ser mais família e casa para os jovens. As voluntárias de Dom Bosco que testemunham a consagração no mundo. Aos voluntários ex-alunos em seu compromisso entusiasmo em cultivar a educação e os valores recebidos às irmãs da caridade de Miyazaki a Canção Nova e tantos outros grupos da família salesiana. Agradeço a minha família aqui presente lembrando os meus falecidos dos pais caros irmãos cunhados os parentes presentes e ausentes o amor que recebi de vocês ecoa sempre em mim. A fé que partilhei com vocês é e sempre será luz no meu caminho. Os terços diários rezados juntos às missas frequentes peço a Deus que os conserve sempre nessa fé e nesse amor e os torne sempre fortes para superar todas as provas neste caminho de nossa vida. Dirijo-me à diocese de São José do Rio Preto Saúdo dos que me precederam aqui presentes e também faço memória dos que nos deixaram. Dom Lafayette Libânio pioneiro e missionário que abriu os caminhos desta igreja particular Dom José de Aquino Pereira que apoiou as vocações e estruturou a diocese meu querido amigo Dom Arani João Tempesta que expressou tanta proximidade que Deus nos permitiu ter abado e cisterciência que saiu de São João da Boa Vista e aqui viveu momentos fortes na diocese de São José do Rio Preto criou a escola de Aconal assumiu a comunicação etc. Meu querido irmão Dom Paulo Mendes Peixoto que soube dedicar-se intensamente em seus anos de pastoreio na administração na formação de catequistas escola bíblico catequética curso de elogia pastoral meu querido irmão Dom Tomé Ferreira da Silva que dedicou-se por nove anos aqui destacando-se na administração na comunicação mesmo ausente o tenho presente na oração no meu coração como irmão dou graças a Deus pelos operários que me precederam nesta plantação de Deus plantando cultivando colhendo e ao assumir a história de cada um professo que Deus é o esposo que ama a sua igreja e suscita pastores quando onde e como ele quer eu creio que a igreja é obra de Deus e que nós somos seus humildes servos queridos padres como primeiros colaboradores do bispo agradeço-lhes pelo empenho na evangelização e por suas vidas doadas pelo rebanho agradeço-lhes por seus gestos de acolhida manifestos em especial no encontro que tivemos no dia 27 de janeiro passado que Deus nos ajude a construir um presbitério fraterno unido missionário misericordioso aos religiosos religiosas grato eu sou pelo sim que vocês dão ao chamado de Cristo para segui-lo mais de perto na paixão por Deus e na paixão pela humanidade seus carismas qualificam a comunhão e a missão da igreja disponho-me a conhecê-los e encorajá-los a viver como viveram seus fundadores queridos seminaristas filhos mais novos que discernem a sua vocação o meu afeto especial para com cada um de vocês eu fui formador na vida salesiana por 24 anos além de ter vivido 18 anos antes do meu da minha ordenação sacerdotal em seminário e assim eu sou como bispo primeiro responsável da formação e os candidatos ao sacerdócio aos ministérios aos serviços em geral que nossas paróquias continuem a cultivar e formar novas vocações com a oração e com o serviço vocacional atuante explícito com expressão madura da pastoral juvenil a juventude digo que quero caminhar com ela como o salesiano de Dom Bosco como membro da comissão episcopal pastoral para a juventude para alimentar seus sonhos e ajudar para que seus projetos de vida os transformem em presença viva e atuante como protagonistas na igreja e na sociedade a todos os leigos e leigas louvo a Deus o serviço evangelizador que vocês realizam como sal luz e fermento na sociedade nas dimensões social política econômica em todas as áreas da cultura da educação da saúde em especial na igreja doméstica a família que educa para a vida e para o amor a todos agentes de pastoral e animadores de comunidades grupos e movimentos em sua participação ativa e comprometida na igreja a minha gratidão e o meu desejo de caminhar junto com vocês aos não católicos expresso minha vontade de buscar o que nos une em Cristo e responder assim a Deus que é amor pai de todos como pessoas de fé nesta sociedade tão complexa de hoje possamos nos unir para que a força da fé traga ao mundo paz justiça fraternidade agradeço a todos os que se empenharam na organização animação e transmissão desse dia os nossos queridos padres as várias equipes organizadas os religiosos ministros coordenadores acólitos coroinhas e todas as outras equipes envolvidas na música na comunicação etc enfim peço ao bom pastor que me guie em meu lema a vida pelas ovelhas que ele me dê luzes e forças coragem e audácia para a missão de uma igreja em saída em comunhão como igreja sinodal aberta a todos a escuta de todos que o senhor da messa envie operários para a sua mestre no sacerdócio na vida consagrada nos ministérios leigos para os serviços pastorais para os movimentos e todas as expressões eclesiais enfim como salesiano de Dom Bosco peço ao meu pai mestre São João Bosco que me ajude e me guie a ser pai amigo irmão em seu zelo missionário da igreja da igreja em saída rumo às periferias junto aos jovens que mais precisam em especial para aqueles jovens que possam responder ao chamado que o senhor lhes faz na missão da igreja que nossa senhora auxiliadora a virgem de Dom Bosco receba minha homenagem neste dia como já fizemos ao início da missa a Imaculado Coração de Maria e aqui renova a minha entrega a ela como minha mãe fez quando eu nasci de sete meses como eu fiz quando fui para o seminário e que a devoção salesiana me ajudou a cultivar e intensificar invoco hoje a padroeira da diocese de São José do Rio Preto Imaculado Coração de Maria imploro para que ela Rainha da Paz traga a paz de seu filho Jesus Cristo aos corações aflitos e atribulados junto ao Papa Francisco entregamos em suas mãos os países em guerra e os consagramos e que nós também como os apóstolos em Pentecostes unidos em oração e recebendo o dom do Espírito Santo sejamos testemunhas da paz e da unidade do Cristo ressuscitado ao Imaculado Coração de Maria e São José seu esposo confio hoje a cidade de São José do Rio Preto no seu aniversário de 170 anos e entrego também todas as cidades que compõem esta diocese a imagem de São José de Botas da Catedral e marco zero desta cidade da primeira capela de São José do Rio Preto em 19 de março de 1852 nos lembra que os nossos pioneiros foram intrépidos desbravadores que São José nos ajude e nos ensine a caminhar juntos e a desbravar os caminhos do Senhor com a evangelização que Ele nos pede hoje não é redundância afirmar que o melhor lugar do mundo é aqui onde eu estou agora por isso assumo esta diocese como minha nova casa minha nova família que Deus abençoe a todos presentes e os que nos acompanham pela mídia digital amém Obrigado. Ata da tomada de posse do sexto bispo de Ocesano de São José do Rio Preto, excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Antônio Emílio Vilar Salesiano. No ano da graça do nascimento de nosso senhor Jesus Cristo de 2022, no ano décimo do nono dia do mês de março, solenidade litúrgica de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal, sendo sumo pontífice, sua santidade o Papa Francisco, no seu nono ano de pontificado, na Catedral de São José, na Diocese de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no Brasil. Às nove horas da manhã, em solene e concelebração eucarística, concelebrada sob a presidência inicial do excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Mocir Silva, digníssimo arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, e administrador apostólico de São José do Rio Preto, sede vacante, com a presença do eminentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Orani João Tempesta, digníssimo arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, de Dom Paulo Mendes Peixoto, digníssimo arcebispo de Uberaba, de outros arcebispos e bispos, com o presbitério da Diocese e outros sacerdotes provenientes das diversas igrejas particulares, diáconos, religiosos, seminaristas, e numeroso número de fiéis leigos, com a distinta participação de deputados, prefeitos, vereadores e outras autoridades civis e militares. Foi dada a posse canônica como sexto bispo diocesano de São José do Rio Preto, ao excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Antônio Emílio Vilar, natural de Guardinha, São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Ordenado sacerdote em 9 de agosto de 1986, em Batatais, São Paulo. Ordenado bispo em 27 de setembro de 2008, em Bom Retiro, São Paulo. Foi bispo diocesano de São Luís de Cáceres, no estado do Mato Grosso, e São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. No dia 19 de janeiro do ano em curso de 2022, foi nomeado como sexto bispo diocesano de São José do Rio Preto, São Paulo, por sua santidade, o Papa Francisco. Seguindo os ritos determinados pela igreja, o ato da posse canônica de Dom Antônio Emílio Vilar, como bispo da diocese de São José do Rio Preto, de acordo com o cânon 382, parágrafo 3º e 4º do Código de Direito Canônico, ocorreu depois de apresentado aos presentes os documentos apostólicos, sendo a leitura realizada pelo reverendíssimo senhor padre, Júlio César Sanches Lázaro, chanceler da diocese de São José do Rio Preto, São Paulo, na presença do excelentíssimo reverendíssimo senhor, Dom Moacir Silva, digníssimo arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, arcebispos e bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e fiéis leigos presentes. Em seguida, Dom Antônio Emílio Vilar, recebeu a saudação dos presbíteros e de outros representantes dos fiéis leigos da diocese. Ato contínuo, seguiu-se a solene concelebração eucarística. Para constar, eu, padre Júlio César Sanches Lázaro, chanceler da diocese de São José do Rio Preto, lavrei a presente ata em seis vias, que será assinada pelo excelentíssimo reverendíssimo Dom Moacir Silva, Dom Antônio Emílio Vilar, pelos arcebispos e bispos presentes e representantes do presbitério, dada e passada na Catedral de São José do Rio Preto, aos 19 de março de 2022, solenidade litúrgica de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Obrigado. 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 Deus. Obrigado. 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 Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz e que o próprio Cristo vos acompanhe. Graças a Viu Deus tem um agradecido a Cityia de Deus. Amém. Vi de alegres andemos a Emílios que nos sofrou. Há um Pai que exaltemos, sempre com mais tempo São José, aplausos a sua dor, seja em nosso bom progredor Aumentar o nosso perdão São José, triunfante, vai a glória almoçar Vida sempre reinaute, o Senhor repousar São José, aplausos a sua dor, seja em nosso bom progredor Aumentar o nosso perdão Vós, esposo pegado, amantíssimo Pai Dos pistas de memaro, deste canto aceitar São José, aplausos a sua dor, seja em nosso bom progredor Aumentar o nosso perdão José, por um decreto De Deus, triunfante, vai a glória almoçar São José, aplausos a sua dor, seja em nosso bom progredor Aumentar o nosso perdão São José, aplausos a sua dor, seja em nosso bom progredor Aumentar o nosso perdão Aumentar o nosso perdão